Música Bom dia pessoal Eu acho que alguns já tiveram algumas oportunidades de a gente conversar em alguns fóruns, em alguns bate-papos e sempre eu converso um pouco com a Vivi e sempre entra aquela questão de ah, mas comércio eletrônico, todo mundo fala todo mundo quer montar operação todo mundo acha que vai ficar milionário de um dia por outro que é fácil, que a gente abre na garagem de casa que cresce 30% ao ano e... pô, vamos lá, vamos fazer isso tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida, que nem tem um amigo nosso lá no trabalho, que trabalha entre ele e fala assim, sim e não eu falo, porra cara, tu me fode com esse sim e não e... o que que isso acaba acarretando? cria uma ilusão de que é um negócio muito fácil, que é tranquilo de ser feito e que todo mundo tá ganhando dinheiro com isso e a gente sabe que ninguém tá tem muita gente que não tá ganhando eu fiz um apanhado aqui de... na verdade não fui eu que fiz né porque pra mim a apresentação era powerpoint, agora não existe mais powerpoint agora tem umas pirotecnias que eu nem tenho capacidade pra mexer nesse negócio e que a gente vai passar um pouco de como tá os números e esses números mudam muitos e depois a gente entra em alguns pontos bem críticos que muita gente às vezes a gente não vê no dia a dia de muitas empresas sendo falado a gente não vê no dia a dia sendo abordados até pelo alto nível da companhia e que você entra muito naquela coisa do vamos vender volume, 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 volume e no final das contas ninguém, quando vai ver o que que tá quando chegam os boletins pra pagar, fica um desespero tremendo eu vou colar da apresentação hoje o que que o mercado tá em seus 22 bilhões de faturamento principalmente nacional, teve um crescimento de 20% isso é bom, mas também mostra uma certa miopia quando a gente fala de crescimento de 20% eu pergunto aqui quem troca de TV toda semana quem compra uma TV nova toda semana? acho que poucos né geladeira também então você vê um crescimento muito marginal é o que? algumas operações de nicho no celular algumas operações de nicho crescendo sai um pouco do eletro, eletrônico e portáteis que é onde a briga pega onde o negócio mesmo é preço, preço e preço então você vê muito esse crescimento a gente tem que olhar a fundo e ver o que que o que que tá dentro desse crescimento desse número 43 milhões de consumidores é um número significativo ou seja, tem bastante gente comprando mas ainda tem muito mais porque apenas 2% do varejo é representado pelo e-commerce então tem mercado? tem mercado, tem muito mercado dá pra fazer? dá pra fazer dá pra gente vender meia criar um site específico pra vender meia como tem a Sox lá fora então contrapartida quando você olha o mercado mais evoluído você tá falando Reino Unido 15% Alemanha 9% Estados Unidos 5% Itália 2% estamos bem parecidos com a Itália tá quando você vê operações somente de ponto com 20% ou seja, um ticket médio 200 reais é um ticket médio alto pessoal não é brincadeira e quando você vê multicanal 400 por quê? porque o cliente ele não é um cliente que ele vai comprar só em uma operação ou só em outra operação a gente lá na Saraiva até brinca porque assim eu não sou uma unidade de negócio tá eu não sou uma empresa separada dentro da mesma empresa entendeu? eu sou uma diretoria dentro de um grande negócio e o meu cliente não é um cliente da ponto com não é um cliente das lojas físicas ele é um cliente da Saraiva independente do do canal onde ele vai comprar ele é um cliente da empresa entendeu? o mais e mais o varejo ele tem que começar a caminhar pra quê? pra ser mais integrado possível ele ter mais sinergia entre os dois negócios por quê? o cara compra e ele compra nos dois canais entendeu? isso o que que acarreta quando a gente vê a questão de categorias vocês tem as categorias que são muito focadas no consumo de disponibilidade aí você está falando basicamente bem de consumo mesmo então alimentos vestuário essas coisas que você compra e o preço é baixo entendeu? e aí sim justifica você ter numa loja física entendeu? por quê? porque o cliente já está ali a famosa compra por impulso o cara precisa de comprar arroz e feijão ele vai comprar o arroz e feijão e ele vai comprar também o molho de tomate porque está barato e é uma promoção entendeu? são consumos que ah, pode ser vendido na internet? podem entendeu? como se fazer isso é que é o grande desafio por quê? você tem N variáveis aí que vai fazer o preço desse produto com certeza ser mais caro do que de um ponto de venda físico você tem categorias de produto que é difícil de você vender pela internet por quê? ele precisa de experiência ele precisa que o cliente veja entre no negócio é aí sim ah, mas tem players que fizeram a venda de carros pela internet tem mas com certeza o cara passou na concessionária antes e viu esse produto entrou, mexeu pô, é verdade existe aí vai lá na internet e faz a compra entendeu? então existe alguns players que tem opa quando a gente olha para o e-commerce e quando a gente olha a categorias aí você vê sim onde a compra ela é mais forte e ela é uma compra que tem uma interdependência tem menos interdependência do varejo físico que aí a gente está fazendo que hoje é representar 10% das vendas vende esse produto que aí você está falando eletroportáteos eletrônicos em geral quando a gente olha até para o modelo de negócio nosso lá e é engraçado isso porque o que eu vendo? eu vendo cultura entretenimento ou seja eu estou em algumas fases da vida do meu cliente e aí quando a gente fala por exemplo a gente estava falando eu sou uma livraria que eu vendo flor eu vendo tênis para o cara correr eu vendo um curso online eu vendo o que mais tem tem uma série de ter vendo vendo passagem aérea para ele então o que que isso qual é por que que eu estou vendendo isso porque a conveniência é que eu tenho que mostrar para o meu cliente entendeu eu estou vendendo um livro mas ele vai esse cara ele viaja esse cara ele dá presente para alguém ele vai presentear a mãe dele ele vai dar uma mandar umas flores para a mulher para dar aquela limpada na barra dele então eu tenho que disponibilizar isso para ele eu vou trabalhar essas categorias não por que não é o meu forte não é o meu core business o que que eu faço eu pego players que são bons e referências nesse mercado e trago para dentro da minha operação e gera o tráfego para esse cara entendeu assim como eu faço operações também reversa onde você tem players monstruosos entendeu e que a gente está operando categorias para eles entendeu que é difícil dele trabalhar isso dentro da operação dele entendeu então a gente também já está fazendo um modelo reverso entendeu são operações que antigamente você falava pô você vai vender livro e filme para o fulano não é impossível hoje a gente está fazendo isso com um grande player do mercado entendeu é o que um conceito de é um marketplace é um marketplace entendeu pô vou tocar canibalizando um outro não estou agregando valor para o meu cliente então é isso que a gente tem que olhar muito bem esse negócio vamos lá e aí todo mundo fala mas o que é a vantagem realmente do do e-commerce quando a gente olha do ponto de vista de negócio é a conveniência então é o cara comprar a hora que ele quiser quando ele quiser se ele tendo ou não a necessidade imediata ou ele pode esperar um pouco porque vai depender do que do preço então você tem muitos clientes que falam assim mas eu posso esperar mais para receber esse meu produto porque o preço está muito bom então pode me alongar um pouco com esse preço ou não eu quero amanhã então vou pagar mais caro porque eu quero uma entrega expressa para entregar hoje no final do dia mas o que é o melhor desse negócio é que ele tem você tem uma vasta muitos itens para o cliente poder navegar então ele tem uma seleção de produtos muito grande quando a gente olha os que eles falam de poor players ou seja aqueles caras que tem a vantagem desses players que só operam na .com é o que? o negócio nasce na internet entendeu? então você tem muita agilidade de tecnologia a própria flexibilidade de se mexer no negócio então está dando certo para, mexe volta, arruma ele é muito mais adaptável ao negócio e aí você vê empresas que são muito inovadoras que estão caminhando para o modelo de varejo de e-commerce ontem a gente estava em um dos players no próprio facebook e estava na reunião e os caras vieram apresentar um monte de produto voltado para o varejo eu até brinquei com o cara e falei assim pô, mas o varejo não é o patinho feio do negócio? porque é o cara que te espreme para caramba chora para cacete está sempre ruim nunca tem dinheiro e por que você quer ir para o varejo? porque se eu converter o varejo ele tem tem budget ilimitado o branding não o branding eu vou ter que tem aquela verba é um dinheiro muito grande mas eu gasto uma vez eu tenho ele uma vez o varejo ele é a recorrência ele é sempre aquela batidinha quanto mais eu converto quanto mais otimizado está o meu negócio mais eu tenho investimento então a gente vê alguns desses players caminhando muito para esse lado varejista criando ferramentas criando suporte para levar para esse cara que depende da venda para poder pagar alguma coisa então a gente esteve lá e foi muito interessante a gente deve fazer uns testes claro ver se vende se vender a gente aumenta se não vender continuamos amigos e aí você fala como é que eu vou competir com esses caras porque esses caras tem o meu cliente meu cliente também está nesse mundo é o que? a gente fala que quando você olha o varejo como um todo o varejo é uma atividade social não é uma atividade social de redes sociais entendeu? não é é uma atividade social que você pega pega teu filho pega tua mulher vai numa loja geralmente você não decide nada quem decide é tua mulher que ela vai ver se o produto é bonito ou feio se cabe ou não cabe se vai ficar feio espalhado para tudo quanto é canto então assim é uma atividade que tem várias pessoas envolvidas então aquele ato de ir num shopping para ver um produto você não está indo só para ver o produto você vai almoça vai no cinema e compra entendeu? e compra a gente vê isso muito nas nossas operações não fui eu a gente vê isso muito na nossa operação eu tenho loja física e cara por exemplo tem uma loja num shopping até que a gente estava conversando esses dias eu sou a sala de espera do Outback então você entra dentro da loja está todo mundo com aquele tagzinho do Outback vendo a revista eu falo porra vamos cobrar um centavo para cada um que está lá vendo a revista que eu vou ganhar dinheiro mas não porque o cara vai compra a revista ele está vendo a revista mas ele compra alguma outra coisa entendeu? então já me pagou aquela estadia ali aquele ambiente entendeu? e para mim eu quero que o cara entre na minha loja eu quero que ele entre eu quero porque o custo de aquisição de uma loja física é muito maior do que o custo de aquisição de uma .com entendeu? é muito infinitamente maior eu levar um cara para dentro de uma loja física eu tenho que ser bom para caramba ou ter algum produto que o cara realmente seja quem tem interesse nisso acho que sou eu que estou fazendo alguma cagada aqui pronto parou era a mochila então você tem que ser muito bom para levar esse cara de novo melhorou então tem que ser bom para caramba para levar esse cara lá para dentro entendeu? e isso é uma vantagem para o meu modelo de negócio entendeu? por quê? porque eu pego vendo esses produtos mas também vendo produtos que só tem na internet entendeu? eu consigo compartilhar a mesma plataforma de venda e aí é que entra o ganho do negócio que é o quê? é transformar o varejo o varejo físico em showroom mais e mais vocês veem operações que estão transformando as lojas físicas são showroom ambientes com arquitetos de nome você entra na loja a loja é bonita é uma loja que te convida a entrar dentro dela ela tem elementos mobiliários que são atrativos entendeu? que o cliente entra experimenta o produto ele vai para a internet compara o preço dos produtos e depois ele compra na internet mas ele já viu isso lá dentro entendeu? então a experiência de compra hoje ela está muito mais multicanal entendeu? porque o meu cliente está multicanal do que qualquer outra coisa diferente disso onde eu só vou vender pela internet e pronto até mesmo porque operações que só tem só na .com o cliente continua indo em lojas do teu concorrente que tem loja física para ver e experimentar o produto entendeu? e aí entra um conceito que eu até brinco cada dia tem um nome novo multicanal omnichannel xchannel alguma coisa mas resumindo essa salada toda de nome o cliente é um só independente de onde ele compre o cliente é um só hoje o meu maior concorrente é esse cara aqui smartphone cara isso aqui é um inferno isso aqui é um inferno tanto para a loja física quanto para a .com por que? o cliente ele chega aqui ele fala e aí inventaram o tal do QR Code que é uma desgraça cara entendeu? é verdade isso aqui é um inferno por que? o cara chega ele chega na loja física e aí aí está o grande desafio você tem que ter teus vendedores tem que entender desse negócio também porque o cara entra aí vai lá livro 50 tons de cinza que a mulherada duvido que não tenha um aqui que não já tenha lido os livros ele entra ele pesquisa na hora ele vê se os R$25,90 R$35,90 está caro ou barato então ele já sabe se o preço que está ali na loja física ele está muito mais alto do que a .com então ele já a questão preço já foi para o saco aí o que ele vai olhar? pô mas eu quero muito esse negócio agora então está bom ele vai lá ele paga mais caro que ele está levando naquele momento se o preço da internet for muito mais barato e o prazo de entrega for razoável ele aceita entrar muitas das vezes ele compra por esse troço entendeu? e espera chegar em casa se ele não tem essa urgência toda então quando a gente olha fala assim pô mas é multi-channel omni-channel cara isso aí é sopa de letrinha entendeu? no final das contas o cliente é um só o cliente é multi-concorrente ele vai olhar todos os 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 concorrentes diretos indiretos ele vai fazer pesquisa ele vai olhar se o que você está colocando de informação é ou não é ele vai fazer pegadinha com o teu vendedor ele vai fazer pegadinha com o teu vendedor ele vai olhar a TV lá vai falar assim pô essa TV é muito bacana ele vai na hora abre ver a especificação pô mas essa tem 3 ou 4 HDMI puto se o vendedor não tiver um mínimo de informação ele quebrou as pernas quebrou as pernas entendeu? então é um inferno esse negócio cara o cliente ele está mais inteligente entendeu? e aí eu brinco muito assim todo mundo fala ah mas o cliente está mais inteligente não ele sempre foi inteligente ele só não tinha ferramentas que possibilitassem a ele a ter agilidade dele fazer tudo o que ele está fazendo hoje fazer da forma como ele faz entendeu? ele não tinha essas ferramentas hoje ele tem entendeu? hoje ele tem e ele está e ele está indo para cima entendeu? ele está contestando o vendedor e quando chega eu brinco que a gente tem nas lojas um especialista em literatura então cara você vende livro vender livro é difícil aí o cara chega e fala assim bom você tem o livro do NIT XPTO não sei o que blá 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 que ele conta de não sei o que e ele pergunta para o cara como se o cara soubesse de tudo e ele tem que saber entendeu? eu brinco é igual o médico o cara passa seis meses foi no médico passou seis meses ele liga com o médico e fala ô doutor tudo bem? então sabe aquele remédio que você me deu? dá para me dar a mesma dosagem? pô entendeu? o cliente ele te considera como que você seja único para ele entendeu? e você tem que ter ferramentas que suportem ele ser único para você você tem que identificar ele como único entendeu? aí redes sociais eu sou cético para caramba quando eu falo desse negócio porque eu acho assim está todo mundo experimentando quem fala que está ganhando dinheiro eu às vezes contesto muito porque eu não sei o que é ganhar dinheiro nesse negócio que se você colocar um produto para vender com 30 40% de desconto dando frete grátis você passa a lado em 12 vezes você pode anunciar ele em qualquer lugar até num folhetinho distribuindo na rua que você vai vender para caramba entendeu? então eu acho o seguinte é uma mídia importante é uma mídia devastadora entendeu? você tem que tomar muito cuidado com isso principalmente quando você vende bem conforme a gente vende e que tem um volume muito grande de gente opinando porque se você errou no prazo você não deu atenção para o teu cliente ele entrar lá e reclamar cara o povo é solidário na hora da reclamação a gente sabe mesmo que não tenha acontecido ele tenha todas as experiências boas que ele teve com você mas se alguém entrar e falar eles são ruins desgraçados me prometeram em um dia me entregarem em dois vai ter um monte de gente é isso mesmo comigo também aconteceu não aconteceu mas ele ele é solidário entendeu? ele é solidário então você tem que tomar muito cuidado com isso entendeu? você tem que ter uma resposta você tem que ter uma equipe que olha esse negócio agora ele é também um influenciador muito grande para quê? para compartilhar e possibilitar o teste então é eu comprei um produto fui lá usei falei que é bom você escuta avalia porque sou eu que estou te dando uma indicação mas não necessariamente ele vai comprar comigo ou com outro player ele vai comprar em algum lugar e muitas das vezes a venda não é originária desse negócio ele é um influenciador mas ele não é um gerador da venda entendeu? tem que tomar muito cuidado tem que diferenciar um pouco isso e aí por isso que a gente vê até alguns players desse falando ah eu vou criar produto para o varejo que você vai fazer isso vai fazer aquilo vai gerar venda olha tem que olhar a conversão a gente consegue olhar a conversão não sei o que para quê? para provar para provar para o varejo por A mais B que dá um ROI que você espera que dê esse ROI então você vê muita gente mudando um pouco esse tipo de coisa porque a relevância da informação aqui é outra cara o que é relevante para mim aqui é o que aconteceu na minha calçada entendeu? e que pode ser ou não relevante para os meus amigos entendeu? isso sim é importante para mim entendeu? não o que putz olha está vindo o tsunami está bom mas olha cara o cara passou na minha calçada jogou um saco e caiu o saco de lixo do caminhão ferrou a minha calçada toda está tudo sujo isso é relevante para mim isso pode ser relevante para os meus amigos agora vai me fazer eu comprar uma pá de lixo nova ou não? não vai entendeu? então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito assertivo com o que você faz nesse negócio entendeu? você tem que ter um nível até a palavra do momento foi e sempre será como você fazer uma segmentação decente entendeu? independente de onde o cliente esteja entendeu? decente que eu falo é você chamar a Maria de Maria e saber que ela é a Maria e que ela comprou aqueles produtos XYZ e fazer uma oferta relevante para a Maria porque se não for a primeira escorregada que você der acabou a tua credibilidade com aquele consumidor já era ele já acha que você faz tudo para todo mundo entendeu? então tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala desse negócio e isso o que que acontece? quando você começa a linkar esses mundos todos aí sim você vai ter uma experiência de multicanal que é bem relevante para o negócio que é o que? você une eu não sei onde é essa loja tá? depois tem que ver com o cheiro ali onde ele arrumou essa fotografia mas é o que? é possibilitar esse ambiente entendeu? essa experiência é aquele negócio é lazer diversão seja na loja não seja na loja seja onde você está trabalhando a tua experiência de compra com o cliente e veio um negócio chamado compra coletiva que meio que deu uma mudada no cenário como um todo por quê? agora algumas compras coletivas estão vendendo produtos físicos por quê? vender produto físico é um inferno pessoal é difícil pra cacete entendeu? operação de varejo eu falo tem tudo pra dar errado tudo dá certo por sorte entendeu? dá certo por sorte entendeu? ela tem tudo pra dar errado tudo pra dar problema é o carteiro que brigou com a mulher tá puto pega o produto e zune o produto fora que é o último pacotinho dele é o puto caminhão que furou o pneu saindo de Manaus e você fala e agora? cara é o caminhão tá em Manaus pô mas eu tenho que tem que vender Natal Black Friday e aí o que você faz com isso? entendeu? tá em tudo pra dar errado entendeu? e você mitigar esses riscos é muito difícil e o pior envolve muito dinheiro entendeu? você falar assim ó o caminhão quebrou furou o pneu então faz o seguinte pega a carga daquele caminhão joga em outro caminhão leva pro aeroporto mete numa carga aérea traz pra São Paulo faz toda a roteirização distribuição em São Paulo beleza sabe como é que vai ser o custo desse negócio? se você tá dando todos os benefícios que você tá vendendo com a loucura que você tá vendendo já era prejuízo prejuízo certo é prejuízo e o compra coletiva ele entrou muito pra fazer um negócio que é interessante que ele pegou a oferta de serviço disponibilizou pro online pra você usar no mundo físico com preço baixo então o que que ele criou? ele criou um ciclo que ele fala assim olha o restaurante tal pô tem fama de custar 500 eu tô vendendo por 250 você tem essa data esse limite de uso mas você só vai poder usar naquele restaurante naquele dia x, y, z acabou entendeu? mas ele propiciou propiciou o que? pegar a audiência do mundo online e levar pro mundo físico e aí sim o negócio começa a ter ser relevante pro consumidor o que é bom disso? você tem uma abrangência muito grande então você que tem loja física que vai gastar investir dinheiro em mídia pode ser uma mídia claro que tem que ser muito bem olhado muito bem visto porque senão você também queima o teu produto o teu estabelecimento porque também o cara vai falar assim pô, esse cara cobrava 500 agora ele tá cobrando 250 ladrão é fácil ladrão porra, tá vendo? custava e não deve nem custar 250 custa 100 olha quanto dinheiro esse cara ganhava no negócio então tem que tomar muito cuidado com isso pessoal porque pode ser uma faca de dois gumes e você não acabar se quebrando nesse negócio e aí entra um pouco no que a gente que a gente fala muito e a Vivi tava falando de ah, mundo real mundo real porque assim hoje se você for pegar todas as variáveis que a culpa é nossa falo nossa porque assim a culpa é do varejo a culpa é das operações de e-commerce ela criou um vício uma cultura no consumidor que o cara tem que vender preço baixo com maior possibilidade de parcelamento e com entrega no menor prazo possível cara se você olhar um negócio que ele te dá preço mais margem pequena mais o benefício que você vende vou datar dando pro cliente eu duvido que essa conta se feche não fecha é prejuízo pessoal é prejuízo e não adianta você falar que você ganha no volume varejo é detalhe ponto com é pior ainda entendeu é prejuízo ah, mas eu ganho no volume eu tenho uma margem de 2% mas eu ganho no volume me ganha tá bom levanta os últimos os últimos meses que você fez coloca na na planilhinha burra lá entendeu imposto capital de giro custo de depreciação do teu estoque quanto a margem mercantil por quanto que eu comprei por quanto cartão o que que eu dei do custo do frete puta se tem reversa coloca o preço da reversa cara eu duvido eu duvido que você ganhe dinheiro ah, mas eu vendo esse aqui eu queimo porque ele é um gerador de tráfego que aí eu levo pra minha loja o cliente chega lá compra um produto mais caro junto com o produto mais barato olhem esse tipo de conta que vocês vão ver que ela não tá fechando você vai ver que o cliente vai comprar o produto mais barato entendeu ele pode voltar uma outra vez pra comprar um produto que aí sim você tem um preço melhor mas mesmo assim se você não der o preço o frete grátis não der o parcelamento e o teu preço não tiver melhor ele não compra com você entendeu o que que vai te diferenciar aqui é o nível de serviço que você trabalha é você cumprir o que você falou pro teu consumidor que você ia fazer entendeu mas tem muita tem muita conta que tem que ser olhada e vista nesse negócio e quando a gente fala benefícios é aí que o negócio fica pior ainda porque você fala assim cara frete todo mundo todo mundo aqui trabalha ou tá pensando ou tem uma operação de 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 e-commerce certo vem pessoal tem ou não tem tem vocês sabem quanto o custo frete por região entendeu é caro entendeu aí você fala mídia vou gastar em mídia porque eu preciso trazer meu cliente pra dentro da operação coloca o custo dessa mídia entendeu se ela tiver um fee você tem que saber você tem que controlar a venda aí tem que ser aquela coisa que eu até brinco você controlar a mídia investimento em em mídia é igual operador de bolso entendeu você tem que ter um track muito bem do banner que você está colocando aonde você está colocando se está tendo muito clique se não está tendo muito clique se ele está gerando venda se não está gerando venda se não está gerando venda aquilo você tem que ter uma equipe de produção muito rápida que vai trocar aquele banner naquele minuto naquela hora entendeu porque aquilo está cara você está o taxímetro já está rodando você já pagou entendeu então vira um desespero você deixa todo mundo desesperado dentro do teu negócio entendeu então você tem que ter muita inteligência para poder controlar essa mídia que você faz com o fee de novo ela não é boa nem é ruim mas você tem que ter você varejo você operador do varejo você responsável pelo negócio você tem que ter consciência disso entendeu porque se não você fala assim porra faturei um bi beleza quanto de mídia você gastou ah 250 milhões bom quanto que foi o custo do frete por quanto você comprou por quanto você vendeu essa mercadoria já era ah mas eu posso trabalhar com comissionamento é uma possibilidade você chama o cara também para o jogo entendeu fala se você vender cara você ganha se você não vender também não ganha é o outro modelo para ser pensado entendeu e a gente vê muitos veículos querendo trabalhar nesse tipo de de negócio entendeu que é o ganha-ganha entendeu de novo o varejo eu brinco quando o cara fala mal de varejo eu falo assim cara é o único lugar onde você tem um budget de mídia infinito eu brinco com meus fornecedores com o pessoal que faz milhares eu quero pagar 50 milhões para vocês por mês cara entendeu eu quero pagar 50 milhões por mês você vai me vender que me dê um ROE saudável para fazer isso vamos embora entendeu o varejo ele tem budget e limitado tem dois minutos vamos embora e aí prejuízo tem essa parte que é interessante que a gente chama de preço composto então o que ele tem que fazer você tem que somar todas essas variáveis e ver se ela está dando lucro ou não se der 0 a 0 cara de algum lugar você vai ter que ter dinheiro para pagar esse negócio entendeu você vai ter que tirar de algum lugar dinheiro para suprir o que você está fazendo não pode dar 0 a 0 tem gente que comemora 0 a 0 entendeu não dá operação com 0 a 0 ela capota em pouco tempo entendeu e aí você tem toda a complexidade do que a gente tem hoje entendeu eu brinco logística cara você contratar mão de gente e infraestrutura eu tenho mais de 80 transportadoras trabalhando comigo sabe como é que gerencia mais de 80 transportadoras pessoal entendeu e todo dia tem 20 30 pedindo demissão nos CDs cara é muito difícil e o cara sai para ganhar 20 reais entendeu porque é isso entendeu e está virando commodity entendeu toda a parte de catálogo de produto long tail é muita coisa você tem que ter isso você tem que ter sortimento você tem que trabalhar marketplace você não é bom no que você faz você tem que ter alguém que faça isso entendeu e chama esse cara para o jogo entendeu chama esse cara para o jogo assim por exemplo tem o Walmart eu sou operador de livro CD, DVD e papelaria do Walmart tem gente do Walmart aqui eu sei que o pessoal de lá o cara clica num livro vai passar a live e compra entendeu nós estamos fazendo outro projeto maior ainda então assim onde você ia pensar que um dia eu ia ser o operador de livro, CD, DVD do Walmart entendeu assim como eu vou vender geladeira bens que eu não vendo ferramenta entendeu então é um tipo de negócio diferente entendeu eu não preciso de investir nesse negócio financiamento cara o 12 vezes sem juros é um inferno entendeu porque nós somos o único lugar que quem financia o cliente é o varejista não é o banco entendeu lá fora quando o cara vai fazer um financiamento ele está fazendo com o cartão de crédito com o banco não é com você varejo hoje quem financia quem paga esse custo de financiamento é o varejista você for olhar ah mas porra eu sou inteligente pra caramba eu faço antecipação de recebível então eu não preciso de capital de giro porque eu antecipo tá bom vê quanto que você está pagando de antecipação porque você vai ver só o rombo que você tem entendeu então aí você tem condições comerciais entendeu foi me gerado frete grátis entrega em não sei quanto tempo não sei o que ou você está colocando isso no preço do produto ou você fala ah eu estou comprando mercado bom até quando ah mas eu tenho investidor que o investidor está metendo dinheiro tá bom ótimo atendimento reclame aqui entendeu o cliente ganhou voz entendeu o cliente ganhou voz Vivi você fala quando for pra parar tá que ali já deu tempo esgotado a bomba vai explodir daqui a pouco aí você fala TI nossa quanto custa pra gente fazer isso entendeu eu tenho meus amigos de TI ali que eu rezo todo dia pra eles pra eles saírem bem de casa chegar bem no trabalho e voltar pra casa bem também porque se um cara desse tropeçar e quebrar uma perna ferrou gente entendeu eu rezo todo dia pra eles chegarem muito bem se possível eu ia na casa dele e pegava ele pra ter certeza que eles iam chegar bem entendeu porque cada vez mais alguém aqui quem se lembra como era se colocar um site no ar era a coisa mais fácil que tinha eu programei HTML abre table fecha table TE TD cara hoje em dia vai colocar um site no ar é dinheiro pra caramba é gente pra cacete as mãos de obra eu penso isso eu queria ser de TI cara porque o cara ganha dinheiro a hora homem é muito cara mas tem que ser cara porque as soluções ficaram muito complexas entendeu e aí você tem sucessos e fracassos poxa quem não lembra da borda entendeu a IKEA esses caras são bons ele te empurra pra loja física entendeu você come de graça se você gastar x reais no restaurante comprou lá na loja física x reais você vai no restaurante e come de graça entendeu tem outra coisa interessante ele te mostra o estoque na internet ele te mostra o estoque que tem disponível na loja mas ele fala assim hoje eu tenho uma peça amanhã eu tenho três depois eu tenho quatro então isso aqui o que acontece o cliente fala vou comprar na internet eu compro por aqui entendeu eu vou na loja fazer isso entendeu então é fusão pessoal as coisas tem que caminhar juntas entendeu as coisas tem que caminharem juntas e aí você tem o que a gente brinca as lojas físicas se você não tem uma integração muito grande com a .com se ela não é integrada cara ele vira tua loja vira o showroom pro teu concorrente entendeu que é o que acontece muito entendeu então por exemplo o pessoal brinca ah mas eu sou multicanal eu falo é bacana o que que eu sou multicanal ah eu tenho eu tenho o mesmo preço que tem na loja física na internet não tem ninguém consegue ter ninguém consegue ter eu escutei o pessoal não fui pro shop org porque eu não tenho dinheiro pra ir pro shop org mas todo mundo fala que não o mesmo preço tem que ser da .com tem que ser igual da internet tá bom se você vai numa loja física você entra numa loja física cara você já tá na rua você já pagou estacionamento cara pro meu produto o ticket é baixo ele não influencia tanto entendeu agora vai pegar o produto mais caro entendeu cara na internet tá todos os meus concorrentes ali eu tenho um cara que vende geladeira especializado em vender geladeira que tá vendendo o livro do pai de Marcelo e ele comprou 10 mil livros e tá vendendo por 9,90 o livro que custa o preço de capa custa 39 entendeu então como é que eu vou competir com esse cara e o cliente vai comprar com ele ah mas não é a especialidade dele cara 2% de quem compra pensa assim entendeu o resto vai no preço entendeu vou receber o livro do mesmo jeito é o mesmo padre é verdade gente é o mesmo padre não tem jeito entendeu e aí você começa a trabalhar as suas lojas muito no conceito que a gente chama de flagship entendeu e as C-stores entendeu que é lojinha pequena de consumer de experiência que é o que essa é a loja do do de Higienópolis vocês já foram lá visitem a loja acho que é uma das lojas mais bonitas que tem da Saraiva tem um famigerado de um lustre de livro que cara o que entra de gente para perguntar se vende aquele lustre ou não eu já falei para os caras vamos produzir isso cara vamos produzir porque tem um lustre que tem os livros lá pendurados o negócio e é bonito o negócio então você fala pô eu poderia vender o livro hoje eu penso o lustre hoje eu penso poderia vender o livro o lustre vendia na internet não precisava nem ter na loja entendeu e isso me possibilitou fazer um negócio que assim hoje todo o meu back office é integrado entendeu tudo que tem para trás toda a minha cozinha funciona para para as duas operações tanto loja física quanto ponto com entendeu ela cozinha para os dois entendeu e isso o que me possibilita se você comprar na internet retirar na loja física você comprar na internet trocar o produto na loja física você comprar na loja física produto que está sendo vendido na internet entendeu então o que que eu brinco eu brinco assim eu não tenho só três centros de distribuição eu tenho cem centros de distribuições e parado pelo Brasil inteiro porque eu olho todos o estoque de todas as lojas da operação inteira é do cliente e aí aí tem alguns conceitos o Moleskine a própria Havaianas que começou a fazer essas coisas de experimentação o Walmart Express tem a Aberdeen entendeu ele põe um produto expõe e põe lá para você comprar o produto tem um monte de computador para você comprar o produto lá ali entendeu então a própria loja da Moleskine o conceito é interessante aí tem no aeroporto você entra vê todos os modelos compra e manda entregar na tua casa você não precisa sair com um caderninho embaixo do braço entendeu então você tem essas facilidades que só a .com tem então você tem mais produtividade menos custo e uma melhor experiência de compra e aí resumindo um pouco esse negócio que é o que pessoal tem que fazer segmentação tem que olhar a conversão você tem que conhecer teu cliente você tem que gastar dinheiro num sistema de CRM decente e bom você tem que conhecer tua base ponto se você não conhecer cara você é mais um no limbo a compra tem que ser o mais rápido e fácil possível em qualquer lugar na hora que o teu cliente quiser eu brinco o cara que está no carro escutando o rádio ele escutou um anúncio de um produto tal ele tem que entrar no iPhone ter lá o produto ele comprar com um clique e pronto entendeu e é muito mais multicanal o mobile está batendo muito nisso entendeu é digital entendeu eu duvido aqui que deve ter uma meia dúzia que está postando no Facebook alguma coisa está falando não sei aonde outra coisa que está subindo fotinho é isso pessoal entendeu e o online tem que estar nas lojas físicas também obrigado estourei explodiu o tempo obrigado André uma salva de palmas obrigado 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 Obrigada.